Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser um vídeo muito pedido aí desse lado e um vídeo que eu já não faço há muito tempo, assim pelo menos neste formato como eu vou fazer hoje que é falar da minha rotina de tratamento, dos meus segredos da minha pele os cremos que eu use, os meus produtos favoritos basicamente tudo o que eu uso vai religiosamente os meus favoritos e o que eu tenho estado a fazer nos últimos meses na minha pele vou-vos falar da minha rotina de tratamento dos últimos 2, 3 meses que tem sido à base, por exemplo, da marca The Ordinary e vou-vos falar, por exemplo, de desmaquilhantes, esfoliantes e máscaras para várias finalidades favoritas portanto, o vídeo de hoje vai ser sobre este, por isso vamos começar Ora então, antes de começar a falar dos meus produtos quero já deixar aqui um disclaimer que é, é muito pertinente, principalmente neste tipo de vídeos que é, primeiro, eu não sou nenhuma dermatologista portanto o que eu estou aqui a dizer pode ter erros, ok? Isto é, o que eu sei, eu não tenho nenhum curso nem nada do género o que eu sei é de pesquisa e como todos sabemos há muita coisa na internet errada e muita coisa verdadeira e portanto, a malta tem que saber filtrar um bocado o bom e o mau eu, o que filtrei, deu para que eu use este tipo de produtos no entanto, eu posso não estar certa portanto, por favor, não me deem um ou dois tiros para dizer uma ou duas bacuradas ou se calhar quatro ou cinco portanto, estou a aprender portanto, corrijam-me se eu tiver a dizer alguma coisa errada, obviamente, corrijam-me mas, não sejam bons para mim, ok? não sou nenhuma dermatologista nem fui aconselhada por nenhuma dermatologista apesar de estar a ter cuidado e estar informada sobre o que estou a utilizar outra coisa muito importante de saber é que, esta é a rotina e estes são os produtos que funcionam para mim para a minha pele e por muito que a nossa pele possa ser de alguma forma parecida não há duas peles iguais e nem toda a gente reage da mesma forma às mesmas coisas e portanto, lá porque X produto ou X rotina ou X combinação de coisas funciona para mim e até pode parecer que pode funcionar para vocês desse lado que tem uma pele parecida à minha pode não ser tão linear quanto isso ou até se calhar vai ser exatamente o oposto se calhar tem peles completamente opostas à minha e até vai resultar coisas semelhantes portanto, tirem deste vídeo inspiração e não tirem propriamente leis sou aprendiz interessada e vou partilhar isso para limpar o rosto se eu estiver a utilizar portanto, maquilhagem eu vou primeiro desmaquilhar faço sempre religiosamente o double cleansing que é, portanto limpar duas vezes a pele primeiro desmaquilhar e depois limpar em profundidade a pele para isto eu normalmente uso um óleo desmaquilhante ou um bálsamo desmaquilhante que eu já vou falar desses produtos mais à frente e depois é que vou para os meus produtos de limpar a pele para limpar a pele produtos que limpem a pele tira em porcaria dentro dos poros tudo isso tenho dois que gosto muito este é o meu favorito já há muito tempo e é a versão vá, a opção mais cara que eu quero sugerir aqui no canal que é uma mousse de limpeza que é da Chanel e é a La Mousse que é anti-polluição e é um cleansing cream to foam ela sai em creme e quando vocês começam a trabalhar com um bocadinho de água rapidamente se transforma numa espuma muito, muito macia que vos tira a porcaria toda mas é gentil na pele não vos deixa a pele demasiado seca demasiado repuxada outra opção que eu descobri mais recentemente e foi até por recomendação aqui de um canal do Youtube que eu tenho andado viciada já desde o início do ano para aí desde janeiro que é um Youtuber que vive no Havaí que é o Skincare with Hiram falou especificamente nesta opção de limpeza de pele em conta este que era bom tanto para papéis secos como para papéis oleosos e então comprei e gosto muito é em gel portanto e é muito mais barato a mousse da Chanel deve andar sei lá nos 30€ e este anda nos 6 ou 7€ no supermercado que é da Simple e ele diz que especificamente é este Miceller Gel Wash esta marca a Simple tem uma coisa muito interessante que é para além de ser barata é uma marca muito boa para peles sensíveis ambos eu uso com a minha Nexa eu uso este aparato desde o final do ano passado para limpar o rosto uso de manhã e à noite sempre portanto isto é entre aspas a imitação não diria propriamente a imitação mas é inspirado na Forel que toda a gente desse lado conhece este tipo de utensílios se não tivermos a utilizar produtos como deve de ser sozinho isto no rosto não faz nada e portanto acabei por investir apenas na Nexa que é 16 ou 17€ e podem comprar na MyQ Beauty e embora não possa comparar à Forel porque eu nunca tive nenhuma Forel o que eu sinto que isto faz no meu processo de limpeza é mais que o suficiente para o que eu quero e preciso e vejo grandes melhorias na limpeza da pele os próprios dos géis ou mousses fazem muito mais espuma e parece que a pele fica limpa com mais profundidade com este aparelho portanto se vocês criam algum tipo destes aparelhos e não querem investir na Nexa antes de passarmos para entrar para as cremes por assim dizer porque na The Ordinary não é bem cremes que eles chamam e serums é mais fórmulas eu quero explicar-vos que na The Ordinary e neste caso se quiserem introduzir produtos da The Ordinary na vossa rotina falem com a marca foi o que eu fiz eu sabia que ingredientes é que queria ingredientes vá eu sabia que fórmulas e que ácidos e que produtos é que eu queria na minha rotina mas por exemplo eu não sabia como é que havia de os conjugar eu sabia que queria ácido hialurónico na minha rotina eu sabia que queria ácido glicólico na minha rotina porque é um um EHA portanto que é da família dos AHAs que faz uma esfoliação química sabia que queria niacinamida porque ajuda muito com a regulação de sebo e sabia que queria retinol para começar ou à base de retinol porque há vários tipos de derivados de retinol sabia que queria um retinol para começar então a prevenção de idade não se mandem para os retinóis ou até pós exfoliantes químicos não se mandem para este tipo de produtos sem se informarem ou sem terem cuidado ou sabe são ingredientes que tem que se ter algum cuidado porque causam muita sensibilidade na pele e causam muita sensibilidade se a pele estiver exposta ao sol eu contactei a DSM portanto que é a casa mãe que depois tem várias empresas dentro e a The Ordinary faz parte dessa DSM eu vou deixar os links todos na descrição em baixo para vocês poderem contactá-los eles respondem dizem-vos se o preciso vocês até mandam fotos da vossa pele e eles ajudam-vos como fazer a vossa rotina mesmo que sejam mega experientes com a cena peçam ajuda foi o que eu fiz e claro mesmo que eles vos ajudem e digam isto vai funcionar vão sempre analisando como é que a vossa pele está a reagir porque não são leis certas ok? eu introduzi então estas 4 fórmulas que acabei de vos falar e eles serão então para fazer alternadamente em noites diferentes o tónico de ácido glicólico portanto que é um ácido esfoliante e o retinol em noites alternadas todas as manhãs eu faço a limpeza ácido hialurónico que é um suporte de hidratação básico exato ácido hialurónico com 2% IB5 é suporte de hidratação para a nossa pele não tenho grande sabedoria faço a seguir a niacinamida 10% com 5% isto é uma solução que vos ajuda a regular a controlar o excesso de produção de sebo que é um problema nas peles oleosas a mim ajudou-me a sério de todos os produtos que eu uso aqui e eu gosto de todos mas o que eu notei em num espaço de 2 ou 3 dias logo diferença na minha pele em melhorias foi a niacinamida no meu caso isto é a minha pele portanto eu pus os cremes há mais ou menos sei lá 3 horas não pus mais nada hoje não pus proteção solar porque estou dentro de casa não é? estou brilhante estou luminosa mas não estou oleosa estou seca não estou a deixar resíduo e isto é o que eu sempre quis ter e que nunca tive depois ponho o creme da Dior Dinary que é o Natural Moisturizing Factors com ácido hialurónico também é um creme muito básico à base de ácido hialurónico de hidratação muito simples e depois acabo com proteção solar porque convém mesmo que não estejam a fazer retinol ou ácidos na vossa pele o SPF é mega 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 importante por recomendação mais uma vez daquele youtuber que eu adoro que é o Hiram eu comprei este da marca Purito que é uma marca coreana e encomendei por um site que eu nem conhecia mas correu tudo bem chegou numa semana a casa e foi super em conta que é então um SPF que é um SPF físico que é 70% à base de água que não deixa aquela textura grossa e esbranquiçada e desconfortável na pele que normalmente os SPFs deixam é SPF 50 PA mais mais portanto é UVA's e UVB's e é oil free portanto não vai deixar a pele pegajosa que muitos SPFs fazem eles desta marca desta Purito têm vários SPFs que são considerados muito bons e os coreanos fazem produtos de skin care maravilhosos e eles têm desta marca os best sellers é este comfy water que é o mais ligeiro para a pele mais oleosa e tem o da centelha asiática que é mais se calhar para uma pele mais seca posso deixar o vídeo do Hiram em baixo na descrição para vocês verem um bocadinho mais sobre SPFs eu sobre SPFs sei que há muitas especificações e não as sei sou sincera não as sei sigo um bocado o que vou vendo dos youtubers mais experientes mesmo dermatologistas e especialistas de skin care e depois vejo como é que funciona comigo e vou-me mantendo por aí e tenho creme de olhos portanto creme de olhos eu gosto muito vou alternando muito os meus dois que eu ando sempre a alternar é o Blue Serum Eye da Chanel que é ótimo para hidratação e esta linha Blue Serum é uma linha de longevidade portanto do aspecto da pele e também gosto deste da Origins que é o Ginzing Refreshing Eye Cream para iluminar e desconstrucionar a zona à volta dos olhos portanto eu a vou com um ou vou com o outro gosto dos dois honestamente pronto à noite eu acrescento portanto alternadamente acrescento um produto vai haver uma noite em que eu vou fazer vou passar o tónico de ácido glicólico que é um tónico como vos disse da família dos AH que faz uma esfoliação química passo este a seguir a lavar a pele numa noite e depois faço exatamente o mesmo que faço de manhã sem o SPF na noite seguinte alternadamente não uso este mas vou utilizar depois da Niacinamida mesmo antes do creme vou utilizar o retinol é a base de vitamina A portanto é a vitamina A há várias maneiras dos retinols mais fortes que vão mais mesmo em profundidade tratar anti-idade envelhecimento de linhas etc esse só mesmo acho que é acho que é ácido retinóico ou retinoide só mesmo com dermatologista ok e com prescrição médica depois há todos os outros retinóis ou produtos à base de retinol ou de vitamina A etc que não são se calhar tão intensos não têm tanta percentagem e que podem comprar de venda livre obviamente no caso da The Ordinary vocês podem comprar os Granactive Retinoides que foi o que eu comprei que são é uma geração nova de retinóis que portanto produtos de retinol que não dão-me tanta sensibilidade à pele se são tão fortes como os outros ainda não está propriamente comprovado pelo menos foi isto que me disseram por e-mail da The Ordinary porque eu perguntei qual é que era portanto a diferença em termos de eficácia dos retinóis porque eles têm só os retinóis e têm os Granactive Retinóis que são os que não causam sensibilidade nem causam a grande secagem nem à pele nem ardor nem nada disso ainda não está muito bem ainda está um bocado numa linha um bocado cinzenta portanto aqui vocês vão um bocado à vossa investigação e vejam o que é que querem eu estou a começar por este Granactive Retinol porque é daqueles que não dá grande sensibilidade e estou com o 2% este é um produto daqueles que vem mais oleoso e vocês põem na pele no caso deste eu não senti qualquer tipo de nada nada mesmo não senti nenhum tipo de sensibilidade vermelhidão ardor nada de nada de nada é preciso ter muita atenção principalmente quando mete produtos com ácidos e ingredientes assim intensos ok? portanto tirem tudo o que eu digo deste vídeo como tirem o que acharem pertinente quanto aos lábios porque é muito importante também hidratar os lábios eu tenho 3 bálsamos de lábios cachos maravilhosos que são os meus favoritos um deles eu já falei aqui no canal muitos de vezes está todo partido que é da Nuxe é o Reve de Miel que é o Ultra Nourishing Lip Balm que é assim vem assim neste fresquinho o meu está todo partido o melhor para mim honestamente que só dá para encomendar para cá porque eles só fazem nos Estados Unidos é o Aquafor este é o Aquafor Immediate Relief porque eles têm vários Aquafors e eu já experimentei os outros Aquafors e sinceramente não tenho nada a ver com este tem que ser o Aquafor Immediate Relief para lábios este para mim é o melhor bálsamo de lábios que há por aí outro que eu quero falar também que foi uma descoberta mais recente e que vocês podem encomendar e eles entregam em dois dias em casa é da marca é de uma marca espanhola que é Freshly Cosmetics este é o Deep Nourishing Lip Balm Nutritive Repair Balm for Dehydrated Damaged Lips portanto isto é uma marca que é Freshly Cosmetics que está portanto aqui atrás não sei se conseguem ver e isto custou um pão e uns 5 ou 6 euros e também estou a gostar muito então honestamente fiquei muito impressionada com a performance dele ele cheira bem cheira a uma comida que eu não percebo bem o que é que é é cruelty free é para vegans e é com ingredientes naturais portanto esta é outra sugestão que eu vos dou agora como eu há bocado vos disse quando eu tenho maquilhagem no rosto eu faço sempre o Double Cleansing antes de passar para ou a mousse ou o Simple que são os meus produtos de limpeza faço sempre uma remoção da maquilhagem das duas uma ou vou fazer no lavatório com bálsames de maquilhantes o meu favorito é o La Clinique que eu de momento não tenho portanto não vai aparecer aqui no vídeo que é o Take the Day Off ou faço com óleos de maquilhantes estes são os meus dois favoritos este o mais barato que eu descobri há pouco tempo que é o da Nivea é o de Macadamia que é papel sensível e este é o da Chanel que é o Le Wheel que é top tem aqui pronto mais uma vez uma opção cara e uma opção barata uma opção é fazer no lavatório com estes tipos de produtos e depois limpar a pele e está feito a outra opção é fazer com águas micelares ou toalhitas se for toalhitas vou fazer com as da Simple já apareceram aqui montes de vezes no canal em determinados as verdes waterproof biodegradáveis são as únicas toalhitas que eu ponho neste meu rosto quer dizer eu vou experimentando outras toalhitas de vez em quando mas como bem sabemos aqui no canal isso é sempre um fail e eu não sei porque continuo a tentar por fim quero falar de algumas máscaras e atenção máscaras de rosto é daquelas coisas que eu estou sempre a experimentar máscaras novas no entanto há máscaras que se destacam e é dessas que eu quero falar aqui hoje em termos de firmeza está a falar aqui no canal para mim não há nada como estas duas são as duas um bocado pouco caras ainda não encontrei nenhuma máscara de firmeza que fosse tão boa como estas duas em termos de resultados então Kiehl's Ginger Leaf e Hibiscus Farming Mask de noite esta aqui vocês podem utilizar 5 dias por semana pelo que eu percebi esta aqui da Chanel é suposto usarem mais ou menos 2 ou 3 dependendo também de noite mas dependendo da vossa necessidade se quiserem fazer uma cena muito intensiva como eu fiz façam tipo 2 ou 3 semanas esta todos os dias e esta ao fim de semana e esta é é a Le Lift Mask de noite recuperadora recuperadora desculpem também de firmeza em termos de máscaras de hidratação estas 3 são top esta da Chanel é uma máscara que não só vos hidrata a pele mas que faz-vos uma oxigenação que é a Hydra Beauty Mask de noite portanto é a Mask de noite da Camellia ok portanto eles têm mais do que uma destas da linha Hydra Beauty é a de noite da Camellia que vos faz então uma hidratação e oxigenação durante a noite com alta concentração de flores de camélia tem uma textura aquosa outra de noite de hidratação que eu adoro é da Youth to the People isto vocês podem encontrar nas lojas Sheffra é a Superberry Hydrate and Glow Dream Mask com squalane vitamina C e ácido hialurónico também é de noite mais uma vez esta é só hidratação tem ótimos ingredientes de hidratação é um bocado mais espessa do que esta esta é mais aquosa e outra também de hidratação de noite que foi a minha descoberta mais recente que só tenho uma pequenina que vou sem dúvida comprar a grande e isto vocês podem encontrar nas lojas Sheffra ou podem encomendar eu vou encomendar do site onde encomendei este produto coreano eles têm várias marcas coreanas e marcas como a Lanash por exemplo e a Lanash por exemplo é mais barata nesse site portanto também vos posso deixar aliás eu vou deixar o site em baixo onde está isto portanto vocês lá conseguem ir às marcas todas que eles têm e têm a Lanash mais em conta do que na Sheffra que é onde eu vou encomendar eu acho que este é o produto mais conhecido da marca Lanash e tem boa razão para isso é uma máscara de hidratação dá-vos água à pele durante a noite é a Water Sleeping Mask máscara de noite hidratante é esta azul a minha é pequenina porque saiu-me no calendário do evento da Sheffra mas basicamente isto é assim um gel azulado que também tal como esta fica coza na pele e a vossa pele come tudo durante a noite quero falar de uma máscara especificamente que eu gosto muito de utilizar quando a minha pele já está com um ar um bocado cansado precisar ali de qualquer coisa em termos de máscaras que me dão um efeito iluminador à pele e a minha pele fica com um aspecto de tipo voltou a renascer que não quer dizer necessariamente hidratação como vos disse esta é a que eu mais gosto que é daqueles é a Turmeric and Cranberry Seed Energizing Radiance Mask é top é uma máscara que vocês expõem e passado 15-20 minutos tiram ela tem as a minha está mesmo mesmo a acabar os grãozinhos de aranos cranberries eu acho que é aranos creio que sim que depois quando vocês tiram vos faz também uma ligeira ligeira esfoliação na pele deixa-vos a pele como um ótimo ar honestamente ok fim temos duas da The Ordinary que eu falei de quase tudo máscaras caras portanto agora espero redimir-me um bocadinho aos vossos olhos com duas máscaras mais em conta em termos de máscaras quando eu estou com algumas borbulhas hormonais daquela fase do mês ou comi alguma coisa que me fez mal à pele ou sei lá máscaras para borbulhas especificamente acne acessos hormonais etc gosto muito da Lush a Cupcake que não está aqui no vídeo mas que eu já falei muitas vezes para borbulhas e a da The Ordinary que é a de ácido salicílico 2% esta é uma máscara com um ácido AHA que são aqueles ácidos que causam alguma sensibilidade na pele tal como o ácido glicólico portanto como vos digo tenham cuidado com estes ácidos mas esta máscara isto vocês põem acho que é 5 ou 10 minutos 10 minutos e a vossa pele tudo o que é com os gestionamentos que vocês tenham na pele de borbulhas pontos negros o que for perdem toda a força que tinham é top 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 e por fim uma máscara que eu tento fazer todas as semanas mas só faço uma vez porque é muito forte e cuidado a quem usa este produto porque isto é fortíssimo é provavelmente o produto mais forte que eu já utilizei na minha pele primeira vez que eu o utilizei isto acho que é 10 minutos não estou em erro pronto eu ainda não faço os 10 minutos eu faço para aí 8 minutos neste momento esta peeling solution é uma solução de 30% de ácidos da família AHA portanto que são os ácidos glicólicos os salicílicos e depois tem os BHS que eu só sei cá o láctico eu acho que é dos BHS há mais são grupos de famílias de ácidos que fazem esfoliação na vossa pele química isto é uma solução não é bem uma máscara é uma solução que vocês põem no rosto e então é assim vermelha muito cuidado com isto já não sei quem é que foi das minhas amigas que me disse mas isto é tipo o sangue das inimigas eu agora chamo sempre isto o sangue das inimigas porque isto é fortíssimo gente cuidado por isto no rosto põem no rosto supostamente é para deixar no máximo 10 minutos vão ganhando resistência por favor é top para fazer uma esfoliação intensa na vossa pele sair tudo o que é porcaria e vir pele fresquinha nova rejuvenescida e com um aspecto de 15 anos ao de cima isto é o melhor que há no entanto cuidado gente pronto não vou dizer mais nenhuma vez cuidado mas tenham cuidado e pronto é este vídeo espero que tenham gostado espero que o que filtraram de bom deste vídeo tenha sido útil tenha ajudado e quero muito saber as vossas experiências em baixo com algum destes produtos ou até com produtos que eu não falei aqui no vídeo e que vocês acham que eu devia conhecer quero saber tudo em baixo vamos partilhar as nossas skin care routines os nossos produtos favoritos de tratamento máscaras tudo vamos falar em baixo sobre tratamento de rosto porque todas queremos todas e todos queremos tratar da nossa pele espero que tenham gostado do vídeo e não se esqueçam de se inscrever e partilhar o canal e até ao próximo vídeo Tchau 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 Tchau